Esses são os bichos que eu crio, nas folgas do pau, eu que fico com a tarefa de alimentá-los. O lado positivo é que eles não vivem maçarocados em granjas superlotadas que mal têm espaço para caminhar, com isso tenho ovos que caem, talvez um dia eu possa mudar meus hábitos alimentares. Enquanto isso, mantenho um modo de produção menos estressante. Galinhas soltas no quintal. Poucos carneiros no pasto. E um tanque com boa água para os pés. Poucos carneiros no pasto. Poucos carneiros no pasto. Poucos carneiros no pasto. Poucos carneiros no pasto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.